Desde criança eu tinha um sonho de fazer balé, dentro da comunidade não tinha um espaço que a gente pudesse fazer as aulas de graça, e você ali dançando voltou esse sentimento todo no meu coração e eu tô pensando aqui numa loucura de transformar a parte de cima da minha casa em uma sala para que você possa dar aula para as crianças na comunidade nós estamos com duas salas funcionando são 207 crianças divididas em cerca de 15 turmas durante a semana inteira A gente vem, dá a bolsa, a gente vê que a criança é talentosa, que a criança é maravilhosa, mas a criança não tem uma sapatilha, ela não tem um colão, ela não tem uma meia calça são coisas que o balé exige, é uma ferramenta de trabalho para o bailarino, e muitas das vezes eles não têm A arte ela transforma, eu acredito nisso, eu acredito que a arte salva, eu sou apaixonada, uma professora meio durona, mas quando eu vejo esses meninos no palco, eu me realizo, eles podiam estar em qualquer outro lugar, dentro das suas casas, envolvidos no tráfico, mas eles estão aqui fazendo aquilo que eles tiveram a oportunidade de aprender dentro da própria comunidade O meu sonho é realmente dançar em palcos grandes e tudo mais, entendeu? Então, isso me inspira cada vez mais a acreditar no meu sonho É verdadeiro Eu conheci a Valéria, comecei a fazer prova, comecei a participar de concurso e agora passei, graças a Deus passei e vou para fora. A expectativa é mil, né? Eu quero ir, dar o meu melhor, dar tudo que eu aprendi até hoje e a expectativa é dar mil. O meu sonho realmente é seguir o futuro de professora de dança. Eu espero crescer realmente dando aula de balé. Eu acho que eu vou conseguir mostrar que pela dança eu consigo expressar carinho e amor.